Bem pessoal, uma equação começa daqui, que é uma equação algébrica, ela é uma pergunta, embora não apareça interrogação, mas ao ler isso aí está implícito uma pergunta, você deve entender como uma pergunta, qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte, qual é o número cujo triplo menos 7 é igual a 3, está certo? Como aqui? Aqui, também é uma pergunta, pergunta matemática, subtende uma pergunta, isso aí, isso encerra uma pergunta, tá? Qual é o número cujo quadrado menos 5 vezes ele mais 6, isso dá igual a zero, tá? São exemplos de equações algébricas, a equação algébrica é uma pergunta que só envolve as quatro operações fundamentais, pode envolver no máximo a raiz, raiz eniesma, tá? Então são exemplos de equações algébricas, certo? Toda equação é uma pergunta, e há outros tipos de pergunta que não equações algébricas, equações desse tipo, como por exemplo, equação diferencial, como essa daqui, isso aqui é uma pergunta, só que é uma equação diferencial, porque é uma pergunta que envolve o que? Função e derivada. Qual pergunta está sendo feita aqui? Qual é o conjunto formado por cada função, diferenciável, tal que a sua derivada em x, mais x vezes o seu valor em x, é igual a x, qualquer que seja x no domínio dessa função. Então você tem uma pergunta, uma pergunta que está dizendo respeito a que é a função e sua derivada. como essa daqui, ó. Qual é a pergunta aqui, qual é? Qual é a pergunta que essa equação faz? Equação é a pergunta. Qual é o conjunto formado por cada função, tal que a sua derivada, que é duas vezes diferenciada, qual é o conjunto formado por cada função, duas vezes diferenciada, tal que a sua derivada segunda em x é igual a quê? A raiz quadrada de 1 mais o quadrado da sua derivada, tá? A raiz quadrada da soma de 1 com o quadrado da sua derivada em x. Para todo x no seu domínio, tá? Começa daqui também outra pergunta. Qual é a pergunta aqui, qual é? Qual é? Qual é o conjunto formado por cada função, três vezes diferenciada, tal que a sua derivada terceira em x, mais x vezes a derivada segunda em x, menos duas vezes a sua derivada primeira em x, mais o seu valor em x é igual a um, qualquer que seja x no seu domínio. Repare como eu faço a pergunta. Qual é o conjunto formado por cada função, três vezes diferenciada, ou seja, a resposta aqui é um conjunto de funções. Eu não fiz a pergunta assim, qual é a função três vezes diferenciada, tal que a sua derivada terceira em x, mais x vezes a sua derivada segunda em x, menos duas vezes a sua derivada primeira em x, mais o seu valor em x é 1. Assim como aqui também eu não fiz a pergunta, qual é a função diferenciada, tal que a sua derivada em x, mais x vezes f de x é igual a x, qualquer que seja x no seu domínio. Por quê? Porque eu não sei, a priori, se essa pergunta tem apenas uma resposta, se essa tem apenas uma resposta e se essa tem apenas uma resposta. Eu sei disso. Então a pergunta correta é, qual é o conjunto formado por cada função que satisfaz isso aqui? Entendido? Mas é uma pergunta. Vocês estão entendendo? Então perguntas desse tipo, perguntas que envolvem função e suas derivadas, função e derivada, é chamada de equação diferencial ordinária. Então cada equação desse tipo aqui é o que nós denominamos em matemática de equação diferencial ordinária, tá? Ou chamada simplesmente de E-D-O, equação diferencial ordinária. Por que equação? Porque é uma pergunta. Por que diferencial? Porque envolve função e derivada. A incógnita da pergunta, quer dizer, a incógnita da equação é uma função. Uma função que é diferencial. A pergunta envolve função e suas derivadas. E ordinária. Porque são as funções envolvidas, são funções de uma variável real. Se for função do cálculo 3, que é função de várias variáveis reais, e lá tem as derivadas, chamadas derivadas parciais, aí é chamada de equação diferencial parcial. Mas isso é outro assunto. Aqui está as funções envolvidas, as funções com as quais a gente trabalha nas perguntas, nas equações, são equações de uma variável real. Por isso é chamado de ordinária. E eu vou omitir, tá? Quando eu estiver tratando de equação, eu vou omitir esse adjetivo ordinária. Porque todas as equações são ordinárias. Então eu vou simplesmente dizer equação diferencial. Tá? Entendido? Bem, diante disso, vejamos um exemplo aqui. Então, considere a equação diferencial. considere a equação diferencial f' de x mais x f de x igual a x. Essa daqui, essa é a primeira que eu coloquei aqui. Tá? Equação diferencial, uma pergunta. Então vamos ver o conceito de solução. Tá? Uma função g, primeira coisa. Você tem que entender o conceito de ser solução. Uma função f' f' é a solução da equação diferencial dessa equação aqui. É d, equação diferencial. Omito ordinário, adjetivo ordinário, é quanto? f' tem que ser o quê? Diferenciável. Ela precisa ter derivada, tá? Claro que ela precisa ter derivada. Porque para satisfazer a equação, precisa derivar a função. Ela tem que ser diferenciável e tem que se satisfazer a igualdade para todo x. f' linha de x mais x vezes f' de x. Isso tem que ser igual a x. Qualquer que seja x no domínio da f'. Então vamos ver exemplos de soluções. Vamos ver. Ó. Soluções. Plural. porque vocês verão agora que essa equação ela tem mais de uma solução. De fato, ela tem infinitas soluções. Por quê? Seguinte. Seja essa função aqui. g de x igual a 1 mais elevado a menos x2 sobre 2. Essa função. Isto é, seja g a função dada por g de x igual a 1 mais elevado a menos x2 sobre 2. Então, primeira coisa. Tem-se. g é diferenciável? g é diferenciável? De fato, é diferenciável. Antes disso, quem é o domínio da g? Tá? Quem é o domínio da g? Quem é? domínio da g? g é r. Tá certo? Domínio da g é o r. Segundo. g é diferenciável. Com e aqui cabe melhor, observe. tê. a g. a g domínio da g é r. g é diferenciável com quem é a derivada da g em x. Quem é? Me dei a derivada da g em x. é elevado a que? a menos x2 sobre 2 vezes menos x. Ou seja, é menos x elevado a menos x2 sobre 2. Qualquer que seja o x real. E, será que satisfaz a equação? Será que satisfaz a equação? Vamos ver. Quem é? Para satisfazer a equação, tem que ver o que é isso aqui. O que é g' de x mais x vezes g' de x. Quanto é isso? É g' de x, está aqui. Menos x elevado a menos x2 sobre 2. Mais, quanto é x vezes g' de x? Vai ficar x mais x vezes elevado a menos x2 sobre 2. Claramente, isso aqui é quem? Isso aqui é x. Cancela, né? Isso aqui é x, qualquer que seja o x real. Daí, g é solução da equação diferencial. É evidente que eu não posso dizer que é a solução, porque não só tem uma solução. Olha, seja h de x igual a 1 mais 4 elevado a menos x2 sobre 2. Função aqui. Observe que... Observe que... Observe que... Observe que... Primeira coisa. Domínio de h é r. H também é diferenciável. H também é diferenciável com... Tem a derivada da h em x. Qual é a derivada da h em x? Qual é? É... 4... E elevado a menos x2 sobre 2. Vezes menos x, que é, portanto, menos 4x... E elevado a menos x2 sobre 2. E... Qualquer que seja o x real, tá? E... Quem é... H' de x... Mais xh de x. Tá? H' de x. Quem é? Isso aqui é... H' de x. É menos 4x... Elevado a menos x2 sobre 2. Mais 4 vezes h de x. Então vai ficar mais 4... Mais 4x... Elevado a menos x2 sobre 2. Que é igual a quê? X não, desculpa. Mais x vezes h de x. X vezes... Errei, né? X vezes h de x. Dá x... 4... Não tem nada de 4. Mais x... Mais 4x... Elevado a menos x2 sobre 2. E quanto é que dá isso aí? Isso aí dá... Igual... Dá igual... A x. Dá igual a x também... Qualquer que seja o x real. Logo... H... Também... É... Solução... Da equação diferencial. De fato eu tenho infinitas soluções. Porque se você olhar pra cá, ó... Você pode colocar isso da seguinte maneira, ó. Vou apagar aqui pra não ter que ser... Dado ser real... Dado ser real... Ser real... Seja... H de x igual a 1... Mais c vezes elevado a menos x2 sobre 2. Tem-se que... Tem-se que... Domínio de h é r. Tá? Tem-se que... Domínio de h é r. H é diferenciável. E quem é a derivada da h? Quem é? Derivada da h em x igual a quê? Em vez de 4 é quanto? C. Que é... Menos c... X elevado a menos x2 sobre 2. Qualquer que seja o x real. E quando eu pego... I... Quem é a derivada da h em x mais x h de x. Então isso eu fico o quê? Fica menos c... X elevado a menos... E aqui vai ficar... Mais... Ó... Não é? Que também dá quanto? X. Então essa equação ela tem o quê? Infinitas... Soluções. Pois quando eu vario em c... Quando eu vario c... Eu vario essa constante aqui. Pra todo c... Pra todo c real... Essa função é uma solução da equação diferencial. Portanto... Quando eu vario c em r... Eu percorro infinitas soluções dessa equação diferencial. Dessa equação diferencial... Tem infinitas soluções. Então... Daí... 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 A equação diferencial possui... 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 Infinitas... Infinitas... Soluções. Soluções. E observe uma outra coisa. Ó... Seja... Q de X igual a... É elevado a menos X2 sobre 2. Tem-se... Que... Que... Domínio de Q... É quem? É R... Segundo... Q... É... Diferenciável... Com... Quem é a derivada da Q em X? Quem é? A derivada de G não. A derivada de Q em X. É menos X elevado a menos X2 sobre 2. Qualquer que seja o X real. E... Se você pegar... Q linha de X... Mais X Q de X... Isso é quanto? Q linha de X mais X Q de X. Isso fica aqui. Menos X... Vezes... E elevado a menos X2 sobre 2. Mais quanto? Mais X Q de X... X Q de X... Fica X... E elevado a menos X2 sobre 2. E isso aqui é quanto? É zero. Que é diferente de X... Qualquer que seja X... Diferente de zero. Ele tem que virar nhu.